Coligação liderados pelo povo. PSD, PT, PCdoB, PTdoB, PP, PEM, PRTB e PTC. OBS Fari é o homem de se votar, se quer mudança tá na hora de mudar. OBS Fari é o homem de se votar, se quer mudança tá na hora de mudar. Começa agora o programa de Robinson Governador. Dona Maria Zé Antônio e João, em Natal no Sinidão, no Agreste no Sertão, a Rádio 55, o povo vai escutar. Todo mundo tá pedindo, Robinson Governador, é! Na força do seu voto, se mora, Mofi! Salve, salve, Rio Grande do Norte! Oi, gente, que começo de semana, hein, Rô? Eu ainda tô na pilha da caravana da liberdade que arrastou um mundão de gente nesse final de semana. Robinson passou por Mossoró, Apodi, Encanto, participou em Pau dos Ferros da Finecap e ainda teve fôlego pra caminhar em Natal e no Agreste. E ele me disse que ainda tem fôlego pra caminhar mais, até fazer calo nos pés. É a cara do Robinson mesmo. Com ele é no corpo a corpo, como diz a música da Caravana da Liberdade. Vamos ouvir? Solta aí! Rô, por mais que a gente queira fazer um programa só com as propostas de Robinson, é preciso também abrir o olho do eleitor para as mentiras que o candidato do Acordão tá dizendo do outro lado. Ah, é? E são muitas, viu? Você viu a cara de pau do candidato do Acordão dizendo que o programa Minha Casa Minha Vida era obra dele? Vi, Anne! E o pior disso é achar que o povo é burro, que acredita em tudo o que eles dizem. Verdade! Todo mundo sabe que o Minha Casa Minha Vida é um programa do Governo Federal. Programa criado por Lula e aprimorado pela Dilma. Lula e Dilma que estão com o Robinson, né? Exatamente! E é por isso que o candidato do Acordão se rói de tanta inveja. Quer ver outra mentira? O aeroporto de São Gonçalo do Amarante. O candidato do Acordão quer porque quer que as pessoas acreditem que foi ele que trouxe o aeroporto para o Rio Grande do Norte. Outro projeto federal inaugurado pela Dilma. O candidato do Acordão foi, isso sim, responsável pelo desemprego de vários taxistas e funcionários que de uma hora para outra ficaram sem emprego. Lá no aeroporto internacional Augusto Severo. Essa coisa de dizer que trouxe tudo quando na verdade não trouxe é a única coisa que o candidato do Acordão consegue dizer. O Robson comentou essa história durante a Caravana da Liberdade nesse final de semana. Fala aí, governador. Cadê o prestígio dele? Ele era aliado de Rosalba. Cadê a parceria que ele aderiu para isso? Ele aderiu para salvar o Estado? Ele aderiu para levantar o dinheiro? Para abrir os caminhos de Brasília? Para abrir os ministérios de Brasília? E estão aí as obras paradas? E para que serviu o seu apoio? Serviu para indicar, sabe o quê? Indicar os seus afiliados políticos para se fortalecer com os prefeitos, com os cabos eleitorais, em detrimento do povo. E enquanto o inventa que faz, o Robson mostra o que já fez. Entre tantas ações realizadas por Robson como deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, uma é ainda mais especial. Especial assim só pode ser o cidadão sem fome. Cidadão com fome, não trabalha direito. Cidadão com fome, não consegue estudar. Robson matou a fome de quem não tem dinheiro. Cidadão sem fome, é do povo continuar. Anne, é melhor deixar que o povo fale. Vamos acompanhar agora mais uma matéria especial aqui, na Rádio 55. Elza tem 50 anos e é mãe de dois filhos. A diarista lembra bem do tempo em que juntava notas fiscais e trocava por cestas básicas. A gente vive de salário mínimo e cada cupom que a gente junta já é uma ajuda para o dia a dia. Sempre trabalhando pelos mais pobres, na presidência da Assembleia, Robinson criou o Cidadão Sem Fome. O programa funcionou durante um ano em Natal e chegou a distribuir, em média, 100 cestas básicas por dia. Foi uma vida muito boa que o Robson fez para a gente. Nenhum outro fez o que ele fez. Meu nome é Leonardo Danta da Silva, moro em Pedro Velho, estou com o Robson para mudar. 55 na cabeça, esse sim, é fiel. Meu nome é José Djalma, só daqui de Ser Rosado. Vou com o Robson porque ele vai mudar esse estádio. Meu nome é Elias Galvão, sou morador das rocas. Eu vou com o Robson. Venha você também porque sem sombra de dúvidas ele é o melhor. Levanta as mãos, é 5-5, e solta o grito da libertação. É 5-5, é Robson e o povo nessa eleição. Levanta as mãos, é 5-5, e solta o grito da libertação. É 5-5, é Robson e o povo nessa eleição. O povo quer ter voz e não está só, venha conferir. Emocionante, não é, Ro? É, Anny. E ainda vamos falar de muita coisa assim até outubro. Até o nosso próximo programa, viu? Tchau, Ro. Beijo, gente. Beijo, Anny. E o nosso programa vai ficando por aqui. Mas a Rádio 55 continua na internet. Acesse www.robson55.com e acompanhe tudo sobre o candidato que tem vários projetos pra mostrar. Robson 55, a força do seu voto. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau. Rádio 55. Robson Governador, com a força do seu voto. Tchau. Tchau. Tchau.